Vamos passar agora ao painel 2, gestão documental e tecnologias da informação, relatos de experiências 1. Convido aqui agora a subir ao palco a Elisângela Mendes Queiroz, diretora substituta do Centro de Coordenação de Protocolos Estaduais, Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, Elisângela é bacharel, licenciada e mestre em História Social, tem formação em Política e Tratamento de Arquivos e é membro do Núcleo de Apoio ao Comitê Gestor do SPDOC. Desde 2010, ocupa o cargo de Executivo Público no Centro de Coordenação dos Protocolos Estaduais. Convido também Luiz Roberto Kozikowski, especialista de Informática da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, Prodesp. Luiz é engenheiro pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP e mestre em Redes de Computadores pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas e atua na área de TI há 30 anos. Elisângela e Luiz Roberto irão abordar o SPDOC, Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações. Convido também ao palco Carla Cardoso de Castro Guimarães Montemor, gerente da empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, Data Preve. Carla é formada em Administração pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, com MBA em Logística pela IBMEC e pós-graduação em Gestão Pública pela FABEC. Tem 12 anos de experiência na área de mapeamento de processos para implantação de software e auditoria de sistemas. Atualmente é responsável pela implantação do sistema EDOC na Data Preve. E ainda, Carlos Eduardo Aman, que é analista da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, Data Preve. Carlos Eduardo é formado em Sistemas de Informação, tem 10 anos de experiência em desenvolvimento de sistemas e 5 anos em gestão de projetos de software. Na Data Preve, desde 2010, é responsável pela solução em gestão documental e dados abertos. Atualmente, trabalha para integrar a ferramenta a um repositório digital confiável, o RDC-ARC. Carla e Carlos irão abordar o tema Solução de Gestão Documental e DOC. Finalmente, como mediador, convido ao palco Alexandre Palmeira Mendonça, agente fiscal de rendas da Secretaria de Estado e da Fazenda. Lembrando que, neste painel, cada dupla de palestrantes terá, no máximo, 30 minutos para expor sua apresentação, por gentileza. E, ao final, teremos mais 30 minutos de debate, a partir dos temas sugeridos pela plateia. Como sabem, as fichas são entregues às equipes na lateral do palco, do auditório, e serão levadas aos palestrantes. Gostaria de agradecer à organização pela oportunidade de apresentar esse sistema que a gente vem desenvolvendo com a Prodesp, numa parceria daquilo que a gente já ouviu durante amanhã, dessa relação entre duas áreas do conhecimento, que pensam temporalidade de forma diferente. A gente pensando lá a longa duração, a memória. E a TI, às vezes, pensando nas soluções do hoje. E de como é que isso, às vezes, é difícil, mas de como, ao mesmo tempo, traz benefícios e um aprendizado, e de como, a partir dessa relação, é que a gente consegue construir um sistema que consiga fazer a gestão do documento de forma adequada. O SPDOC, assim, uma explicação geral, ele é um sistema que controla todo o ciclo de vida do documento. Então, ele vai desde a produção, passando pela tramitação, a utilização de diversas formas, o arquivamento e a destinação final, que tanto pode ser a eliminação quanto a guarda permanente. O SPDOC, ele segue os princípios da gestão arquivística. E, ao seguir, ele está aderente às normas e aos procedimentos que compõem a política pública de arquivos e gestão documental do Estado de São Paulo, formulada pelo Arquivo Público do Estado. Dentre esses elementos que compõem a política, nós temos esses instrumentos. Aqui, a tabela de temporalidade, meio, representando todas as tabelas, a meio e a fim. As nossas normativas, então, aqui, o manual de procedimentos de protocolo. Os procedimentos de recolhimento, instrução normativa número 2. E todo o arcabouço da política da gestão documental. É a partir desses instrumentos que o SPDOC ganha vida. Sem eles, ele é um sistema como qualquer outro. São essas ferramentas que vão fazer o sistema rodar de uma forma diferente. Eu vou chamar aqui uma atenção especial para a instrução normativa. Hoje, o Ortona comentou sobre ela e sobre como o metrô já a utiliza. Teremos, provavelmente, alguns comentários à tarde. Acho que a Neire e a versão da resolução lá da Unicamp. E de que é essa instrução. Então, essa instrução estabelece as diretrizes e define procedimentos para a gestão, a preservação e o acesso contínuo aos documentos arquivísticos digitais da administração pública estadual direta e indireta. De um modo geral, essa instrução normativa não pensa só os sistemas que fazem a gestão dos documentos arquivísticos digitais, mas ela pensa também os sistemas que os produzem. Então, muitos dos sistemas das áreas FIM, que produzem documentos digitais, devem observar também o que é definido nessa instrução. Uma série de requisitos e metadados. A gente tem um universo obrigatório de 405 requisitos e 118 metadados. E um universo de requisitos e metadados altamente recomendados, que representam um número menor. O que nós fizemos, junto à Prodesp, no desenvolvimento do SPDOC? Foi tornar o sistema aderente a todos aqueles instrumentos que compõem a política estadual de gestão de documentos e, tendo como base o nosso norte, a instrução normativa. Então, a gente trabalhou para torná-la aderente aos requisitos e metadados obrigatórios da instrução normativa. O que é o SPDOC? O SPDOC é um sistema composto por quatro macrofuncionalidades, 62 funcionalidades e 124 subfuncionalidades. Aqui é uma carinha deles, deve estar bem pequena, não consigo ver, mas só para matar a curiosidade de como é que é o sistema. E o que o SPDOC faz? E que aqui eu não vou passar por todo esse universo de macrofuncionalidades, funcionalidades e subfuncionalidades, eu vou destacar aqueles elementos que são inovadores no SPDOC. O SPDOC controla todos os documentos. Não se foca em processos ou expedientes, como a maioria dos sistemas que a gente observa na administração. Então, ele vai olhar tanto para o avulso simples, o convite, o ofício, o relatório, quanto os compostos na sua diversidade, do dossiê ao expediente, passando pelo processo e o prontuário. O SPDOC controla os prazos e define a destinação dos documentos. Então, vocês viram na palestra do Alex, a representação da tabela de temporalidade, e todas aquelas informações do tempo que cada documento tem que cumprir. O que o sistema faz? Ele já tem embutido na sua construção as tabelas que são carregadas na medida que elas são desenvolvidas pelos órgãos da administração. Uma vez inserido o documento, esse dado já é computado. Se o evento deflagrador, ele conta no cadastro do documento, assim o faz. Se não, ele vai depender lá do encerramento do documento, ou da aprovação das contas, ou do evento deflagrador da contagem de prazo. Nesse sentido, todo documento que é inserido no SPDOC, ele já nasce com o seu destino, que pode ser tanto a eliminação, como a guarda permanente, como foi dito anteriormente. O que o SPDOC faz a partir dessas informações? Ele automatiza a eliminação desses documentos, que não são de guarda permanente, atendendo todas as etapas do processo de eliminação. Creio que temos alguns representantes, ou a maioria dos representantes das comissões de avaliação de documento e acesso, que sabem que o processo de eliminação tem diferentes etapas. A seleção, tem a separação da amostragem, faz a relação, o edital, até chegar no termo. O sistema faz todo esse processamento e ele indica, conforme o acionamento, quais os documentos que vão compor esses lotes. Pode ser composto um lote da secretaria, pode ser fechado em unidades específicas, em sérios documentais específicos, conforme a necessidade ou a prática de cada órgão. Dentro desse processo, a gente construiu a seleção de amostragem, que pode ser feita de duas formas. Uma indicação qualitativa, quando os documentos apresentam elementos que os destacam em um universo maior, fatos históricos, personalidades, ou processamentos que são feitos dentro do próximo processo de eliminação. Quando o sistema separa automaticamente um percentual dos documentos para amostragem. Todo um trabalho feito a partir de um estudo desenvolvido pelo Centro de Gestão Documental, do DGSAESP, junto com o SEAD, para definir o percentual de documentos que deveriam ser tirados a cada seleção de eliminação. Para além disso, o sistema também, sabendo lá as temporalidades que deve cumprir o documento em cada etapa da sua vida, ele faz a automatização das transferências e recolhimentos, tanto entre as unidades do órgão, entidade e a unidade de arquivo, quanto dessa unidade ao arquivo público do Estado. Ele também faz o controle do trâmite de documentos externos, além de outras ações muito pontuais. É um universo menor do que os documentos que são produzidos internamente. Ele permite a conversão de documento externo e interno, e vice-versa, mas, sobretudo, externo e interno, prevendo a adesão dos próximos órgãos, que hoje são considerados externos e que têm uma produção de documentos, têm um conjunto de documentos circulando no SPDOC, mas que passarão a ser internos quando o órgão vier a aderir. E ele também faz o registro de extravio, reconstituição, localização de documentos, que é uma coisa que raramente acontece nas secretarias, que é assumir documento. Mas a gente colocou aqui para ficarmos aderentes ao manual de protocolos, virrisadas de nervoso no público. Dei uma descentralizada aqui. Mas o SPDOC também permite identificar todos esses documentos que têm a origem, que já nascem com a destinação e eliminação, você identificar esses documentos toda vez que eles integrarem, eles forem requeridos como prova de processo administrativo civil, quando eles forem solicitados pelo TCE, ou quando eles estiverem envolvidos em ações judiciais, onde a fazenda figura como autor ou ré, para que esses documentos não entrem nos processos automáticos de eliminação. Então, são marcações que impedem que o documento seja eliminado erradamente. Aí fui para trás. E, além disso, o SPDOC é uma base de dados única, que reúne todos os órgãos e entidades que se conversam. Tenho cinco minutos. E tem uma interface pública que é o SPDOC Cidadão, por onde o cidadão, com o número e o seu protocolo, consegue verificar algumas informações do documento. Ainda estamos discutindo o quanto dessas informações podem se tornar públicas por conta da questão da lei de acesso. Qual é a maior dificuldade em relação ao SPDOC? Temos dificuldades, sim, referentes a desenvolvimento, a traduzir muitas das normativas em requisitos que são compreendidos pela área tecnológica, sobretudo requisitos cuja normativa ainda não foram definidas, por exemplo, a restrição de acesso. É difícil colocar restrição de acesso no sistema, uma vez que a gente ainda não definiu como é que a restrição vai funcionar fora do sistema. Mas um dos maiores problemas que a gente enfrenta é, de fato, a ausência de um ambiente organizacional totalmente comprometido. Eu vou destacar o totalmente comprometido com a gestão arquivística de documentos. Então, não é um arquivo público que faz sozinho a gestão dos documentos no Estado, não são os membros da CADA ou funcionários pontuais, não são os gestores desconectados com o órgão, é um todo. A gente precisa de um comprometimento das instituições para conseguir atender os requisitos que são necessários à adesão do SPDOC. O principal é a elaboração da tabela. Precisamos desse comprometimento na implementação do sistema, porque, em muitos casos, ele evidencia a falta de gestão documental. Então, quando a gente inclui o sistema na secretaria, muitos problemas pipocam, mas eles são possíveis de resolver na medida em que a gente consegue contornando pontualmente para a implementação do sistema. hoje o sistema está em 11 órgãos, cerca de 3.398 usuários, graças, sobretudo, ao DETRAN, que entrou recentemente. E a gente tem uma produção documental que vem crescendo significativamente. Estamos indo em torno de 1.675.000, também graças ao DETRAN e agora a SPPREV, que são os nossos últimos órgãos a fazer parte do SPDOC. E aí tem um ponto que vocês vão ver, sim. O SPDOC, por enquanto, é um sistema referencial. Então, nós temos aqui registros dos documentos, sejam digitais ou em papel. E esse é o nosso desafio. O nosso desafio é ver as normas e os procedimentos que fundamentam a SPDOC, respeitados nos sistemas que geram ou gerenciam documentos digitais na administração pública paulista, porque, uma vez que o arquivo público é o órgão central do SAESP, é de onde emanam as normativas de gestão documental e também é o órgão responsável pela memória administrativa, nós queremos que esses sistemas garantam a preservação a longo prazo dos documentos que serão produzidos digitalmente. Não temos agora ainda todas as respostas, por isso estamos aqui, nesse fórum, para discutir como é que vai ser esse caminho rumo ao digital na administração pública de uma forma segura. É isso, gente. É super nervoso. Vou passar a palavra para o Luiz. Boa tarde. Eu queria, primeiramente, agradecer o arquivo à professora Ieda e ao Padula a oportunidade de falar aqui nesse evento e contar um pouco da nossa experiência com o desenvolvimento do SPDOC. eu não faço parte da equipe diretamente, mas sempre tive no suporte do pessoal da Prodesp que atua aqui no arquivo público. A Prodesp, ela é conhecida pelos seus sistemas transacionais. Nós fazemos, desde sempre, com mainframe, média plataforma, baixa plataforma, sistemas que cuidam de toda a documentação do Estado. Na área de saúde, financeira, folha de pagamento, emitimos documentos aos montes, todo RG emitido com base nos nossos sistemas, os comprovantes de documentação de veículos, tudo isso é emitido com base nos nossos sistemas. Então, nós temos uma larga experiência na parte de armazenamento, segurança e longevidade. A Prodesp é conhecida porque os seus sistemas são longevos. A gente trabalha em muitos órgãos há décadas e garantimos o funcionamento dos sistemas há décadas. Isso daí vai de pleno encontro ao que se propõe nesta ocasião, que é cuidar de documentos e procedimentos que têm uma longa duração. Então, isso faz parte do nosso business. Passamos a desenvolver também sites, portais e, mais recentemente, aplicativos para mobile, sempre disponibilizando informação para o público, melhorando a transparência da informação dentro dos programas estipulados pelo governo. Fizemos também sistemas de protocolo, sistemas orientados ao protocolo, sistemas com em frame, sistemas em notes, sistemas em baixa plataforma, mas todos eles visando o quê? O trâmite da documentação. Onde é que está o documento? Ah, saiu daqui hoje. Ah, está com você? Não, acabei de despachar, mas fulano ainda não deu recebido. Quantos dos presentes não trabalharam com um dos sistemas de controle de protocolo da Prodesp ou ainda trabalham? Aí, mas acontece o seguinte, nenhum desses sistemas tinham uma visão arquivística. A gente estava mais preocupado com a localização do processo. Estávamos mais preocupados com uma visualização do que tem no processo, quais são os processos emitidos, se já encerrou, onde está guardado. Não, nenhum desses documentos, desses sistemas transacionais que a Prodesp produziu ou dos sistemas de protocolo tinha uma visão arquivística. Em parte, porque também nós não tínhamos uma documentação, regras a seguir. Essas coisas vieram bem recentemente. O SPDOC, pelo seu ineditismo, foi o primeiro documento de sistemas que nós fizemos que incorpora os instrumentos de gestão documental previstos na instrução normativa. Fizemos o SPDOC em total parceria com o arquivo público, seguindo as regras determinadas pelo arquivo público. Isso, de certa forma, levou a gente a ter o quê? Um sistema que tem muitas regras de negócio, mais regras de negócio que os sistemas que a gente costuma fazer. E olha que nós fazemos sistemas bastante complexos, mas o SPDOC em particular é um sistema muito complexo, muito rico, muito cheio de conhecimento. Segundo uma analista sênior da Prodesp, que se não saiu da sala deve estar por aqui escondidinha, ela falou assim, poxa, nunca pensei que um documento passasse por tantos estágios ao longo do seu ciclo de vida. Os nossos sistemas, eles sempre foram perfeitos no aspecto da guarda da informação. Eles sempre foram muito cuidadosos com a proteção dos dados, em garantir o quê? A origem, a integridade. Mas a gente produzia o sistema para ser o dado ser inserido e consultado, emitido o relatório e guardado pelo tempo que o cliente assim determinasse. No entanto, no caso do SPDOC, nós trabalhamos muito com o ciclo de vida. E o ciclo de vida, ele é muito influenciado pela tabela de temporalidade. E o que acontece? Cada tipo de documento é influenciado, cada passo que ele dá é influenciado, o seu destino é a sua eliminação ou a sua guarda, isso não tem influência. E isso foi embutido no conhecimento do SPDOC. Outra coisa que a nossa analista falou, olha, quando a construção do sistema, temos que prever tudo o que pode acontecer com o documento ao longo da vida. A instrução normativa, ela é bastante extensa e bastante cuidadosa, mas muita coisa teve que ser aprimorada para ser embutida como conhecimento no sistema. Por quê? Porque, como a Elisângela falou, muita coisa que está em linhas gerais na instrução normativa teve que ser depurada para ser transformada em regra de negócio, em passos do ciclo de vida para poder o sistema funcionar do jeitinho que a administração paulista gostaria que ele funcionasse. No caso do SPDOC, como ela falou, a gente trata documento da sua criação até a sua destinação final. A complexidade das regras foi um dos problemas. A Prodesp está acostumada a enfrentar desafios. Trabalhamos em muitos sistemas e em muitos clientes, mas, realmente, esse desafio de entender a parte de arquivística não foi fácil. Por quê? Porque essa é uma matéria que não se ensina na escola tão facilmente, poucas pessoas têm conhecimento. Então, foi construída uma parceria muito grande com o pessoal do arquivo para poder aprimorar essas regras, o que gerou um sistema que eu aprecio muito pela sua riqueza, pela sua... pelo resultado final. Ele ainda não está 100% pronto, como a professoria da fala. Falta ainda alguma coisinha. É aquela história da regra do 90% no sistema. Mas, ele está muito preparado, ele está muito pronto para trabalhar. E, esse entendimento que foi feito entre o pessoal de TI e o pessoal do arquivo levou a uma evolução dos dois lados. Nós passamos a enxergar os documentos de um outro jeito depois dessa parceria. Bom, a nossa arquitetura é uma arquitetura muito simples. Nós fizemos um sistema em que está guardado no nosso data center, um data center que atende a todas as condições de segurança que o professor Humberto preconizou na parte elétrica, ar-condicionado, no break, ou seja, temos condições de guardar os dados dos nossos clientes e do arquivo público por muitos e muitos anos, como manda a regra. Nós estamos preparados para crescer. Cada novo cliente que atenda aos requisitos de adesão proposto pelo arquivo pode ser adicionado ao sistema. O sistema está preparado para evoluir, crescer, e ele é a base para o SPDOC digital. Porque, como a professoria da fala, a instrução normativa não é feita para cuidar da parte referencial. ela foi feita para cuidar da documentação como um todo, seja ela referencial ou digital. O que foi construído no SPDOC até o momento é a base para o lançamento do lado digital do SPDOC. Agradeço e muito obrigado. Agora vamos passar a palavra para o Carlos e a Carla da Dataprev, apresentando a solução implantada lá. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. a gente tinha se planejado para fazer uma breve apresentação da Dataprev. A gente gosta de falar um pouquinho da nossa casa, mas, como o tempo é curto, eu vou ser muito sucinta em relação a isso, só falando em linhas gerais, só porque a gente tinha previsto. Eu peço desculpa pela formatação que está diferente do padrão. A gente já tinha enviado a apresentação, mas, eu prometo que o conteúdo vai estar adequado. A gente planejou a apresentação em dupla porque eu sou a responsável pela implantação, eu sou a gerente do arquivo, eu tenho a linha administrativa e implantação e o AMAN, a parte de desenvolvimento, ele é o pai da ferramenta. Então, a gente trouxe para cá um casamento que deu certo. Então, o casamento deu certo na Dataprev, a gente trouxe para cá para tentar mostrar para vocês como é que isso funcionou lá na nossa casa. Bom, a Dataprev é uma empresa com aproximadamente 4 mil funcionários, é uma empresa de tecnologia de informação que permite a execução de políticas sociais do Estado brasileiro. Então, a gente conta com cinco unidades de desenvolvimento e três data centers. Então, ela está espalhada por todo o território nacional. Vamos passar um pouquinho a visão, a missão, para a gente não se estender muito. Aqui a gente fala um pouquinho dos produtos e eu vou focar só no desenvolvimento de soluções, que é a questão do E-Doc, que a gente vai trabalhar hoje aqui. Hoje a gente vai falar do E-Doc, a parte de consultoria, que a gente tem muitos clientes também. A gente hoje, a gente tem uma vasta carteira de clientes, como a gente iniciou com a NSS, hoje a gente tem uma vasta carteira e tende a crescer bastante nos próximos anos. E é importante a gente ressaltar que hoje a Dataprev é responsável por garantir o pagamento de benefícios de mais de 33 bilhões de pessoas. E a gente nunca falhou. Então, é com orgulho que a gente fala isso, é por isso que eu quis apresentar um pouquinho da nossa casa. E hoje a gente também tem a certificação Tier 3, que é uma certificação que diz que a gente tem segurança nos nossos data centers, tem confiabilidade e segurança no armazenamento de dados. Isso é muito importante até para os nossos produtos e nossas ferramentas. Então, em continuidade, a nossa apresentação, o Aman vai falar um pouquinho do produto e em sequência eu vou falar da implantação, os nossos desafios e lições aprendidas. Boa tarde, pessoal. Está estruturada daqui para frente a apresentação em como é o sistema, o que ele se propõe a fazer, uma descrição breve desse sistema e logo depois como o Carla falou, qual foi a estratégia que nós usamos para implantar o sistema, os nossos desafios, os grandes problemas que nós enfrentamos e algumas soluções que nós fizemos. Primeiramente, o que é o EDOC, no caso? O EDOC, na verdade, é o nome da interface web da solução de gestão documental da data prévia. Ela é composta por uma interface web que seria o nosso CIGAD, um sistema de digitalização, um sistema de infraestrutura com armazenamento controlado, um sistema de SM por trás dando base à guarda desses documentos e a ideia dessa solução como um todo é ser um CIGAD. O que é o CIGAD? Já foi comentado aqui sobre o sistema de gestão arquivista de documentos. A ideia é você tratar o documento desde o seu nascimento, com a captura do documento, o trânsito desse documento dentro da casa, é claro, a disponibilização dele ao usuário final e, finalmente, seu arquivamento. É interessante falar não só do que é a solução de gestão documental da data prévia, mas como ela nasceu e, por esse tipo de nascimento, nós fugimos de certos problemas normalmente encontrados em soluções desse tipo. Na verdade, a construção do EDOC nasceu a partir de uma demanda do INSS para a revisão de um sistema de gestão documental que eles já tinham, era um sistema parecido com o SPDOC, ele era referencial para documentos em papel, e a demanda era para fazer esse sistema de forma a rodar e nos browsers atuais. E aí tem aquela coisa de TI, é já que vamos fazer isso, por que não trocar do papel para o digital e aplicar, fazer um CIGAD, fazer toda a gestão documental dele. Só que esse já aqui fez ficar um pouquinho mais caro do que previsto, é claro, a gente parou de trabalhar só com papel, começou a mexer com documento digital e aí veio uma série de requisitos do Executivo Federal, começamos a falar sobre o EARC, sobre as portarias, a portaria 5 na época, que falava do procedimento de protocolo e autuação de processos administrativos, trabalhamos ao longo do desenvolvimento com uma minuta da revisão dessa portaria, mas na frente da apresentação, se não me engano, tem a portaria o 677, que é o que saiu dessa revisão, e junte-se a esse arcabouço documental, nesse arcabouço de requisitos, nós tivemos o apoio integral de arquivistas de quatro entidades da administração pública federal. A nossa equipe de levantamento de requisitos era a equipe de arquivistas do INSS, mas a equipe de arquivistas da Dataprev, do Ministério da Previdência, antigo Ministério da Previdência e da Previc. Então, pense que assim, nosso foco ali não foi uma equipe de TI, que ia até o cliente gestor e levantava alguns requisitos. Nós tínhamos em alguns auges de reunião uma equipe de 15 a 20 arquivistas dentro da sala fornecendo requisitos. Isso tirou a cara do EDOC de um sistema de informação padrão para um sistema de gestão documental. Então, nós já começamos a falar de metadados, de temporalidade, de dividir a temporalidade na visão do arquivista e o código de classificação de documentos na visão do usuário. Então, isso nos permitiu fugir de alguns problemas, como deixar de classificar documento na captura do documento, na criação desse documento. Como adiantei, o EDOC hoje está aderente ao EARC Brasil, a portaria 1677, que é a revisão dos procedimentos de protocolo e de autuação de processo administrativo. Tivemos aqui um grande ganho de trabalhar com essa minuta dessa portaria na época, na verdade, porque na portaria 5 antiga ela não tinha os procedimentos de processos administrativos eletrônicos, só tinha de processo em papel. Então, na época, cada um fazia do seu jeito e com o trabalho com essa portaria, nós conseguimos fazer os processos administrativos eletrônicos de acordo com o que viria a sair mais tarde, que acabou culminando a portaria 1677. Ele também é aderente, na verdade, a data prévia e os órgãos federais têm que atender esses normativos. Então, qual é a consequência de você produzir um sistema que é aderente aos manuais requisitos do Arquivo Nacional e às portarias interministeriais? É que ele passa a atender a administração pública federal. Então, ele é automaticamente aderente a todas as normas de comunicação escritas internas. Não porque nós construímos o EDOC com a cara da data prévia, mas porque a data prévia é aderente aos normativos. Então, é meio que automático, por isso que nós estamos conseguindo implantar na data prévia. O EDOC hoje não é o cigade da data prévia. Ele, na verdade, é um serviço de gestão documental que oferecemos a clientes. O primeiro que estamos fazendo agora a grande implantação é o INSS com uma produção documental imensa. ele faz a gestão de todo o ciclo de vida do documento arquivístico e aí aqui ele começa a extrapolar um pouco a ideia do cigade. Eu não paro, o EDOC ele não para, na verdade, a solução de gestão documental ela não para depois que eu cessei o trâmite e arquivei. A visão da solução como um todo é eu tratar inclusive no futuro os repositórios intermediários e a guarda permanentes documentos tratando repositório confiável, digital. então a ideia desse sistema é ele englobar tudo. Hoje é onde nós estamos na verdade. Nós trabalhamos a captura do documento, o trânsito, o arquivo e a transferência a um centro de documentação para papel. Para documento digital nós estamos começando a fazer até a transferência para o centro de documentação e é provável que elas estejam prontas até o fim do ano, transferindo ele no padrão BAGT para um repositório digital confiável. Isso aqui é uma carinha da interface web do E-Doc é legal aqui só para ver na verdade ele funciona em torno de uma caixa de entrada ele tem muito por causa de uma ferramenta que nós começamos a usar no início de desenvolvimento de gestão por processo de workflow todo o E-Doc ele é centrado em caixa de entrada em tarefas para o usuário em tarefas para grupos de trabalho então toda vez que o usuário entra no E-Doc ele tem acesso a essa caixa de entrada ela é dividida em caixa de entrada das tarefas ou avisos que o usuário logado tem a fazer e das tarefas ou avisos que a unidade organizacional pode assumir executar ou tomar ciência então tu tens por exemplo como tarefas de usuário as tarefas de assinatura uma pessoa pode elaborar o documento cadastrar no E-Doc e demandar para que um outro usuário venha assinar esse documento e essa tarefa de assinatura vai estar descrita na tarefa do usuário enquanto que as tarefas de unidade organizacional são por exemplo recebimento de trâmite se tramita se transita o documento de uma unidade organizacional a uma outra unidade organizacional e qualquer um integrante desta pode receber o documento ou tramitar então isso seria uma tarefa da unidade organizacional isso aqui é a ideia que nós trazemos para o usuário no E-Doc essa é uma tela de visualização de documentos deve estar muito ruim para vocês que ela está muito curta baixíssima resolução mas qual é a ideia como é que o usuário trabalha com o documento normalmente ele busca esse documento na gaveta dele na mesa de trabalho seja lá onde ele está ele abre esse documento e aí ele começa a executar o trabalho a cumprir suas funções administrativas ele faz a assinatura ele transita esse documento a quem é de direito ele dá um despacho o E-Doc é exatamente a mesma coisa ele entra a primeira coisa que ele vai fazer é consultar o documento e abrir ele nessa tela que vocês estão vendo essa tela traz a descrição dos metadados os escritores desse documento numa tela é claro que ela tem uma visualização simples e uma mais detalhada essa é a simples ela tem os dados que mais saltam à vista do usuário as primeiras coisas que ele procura como quem produziu a unidade que está de posse quem foi que assinou e o próprio arquivo o arquivo ou os arquivos que compõem esse documento avulso aqui eu vou passar para outra tela o E-Doc ele trabalha na verdade com dois conceitos básicos o documento avulso e como o SP-Doc colocou aqui o que seria o coletivo o complexo a diferença é que nós não tratamos por exemplo dossiês ou os outros tipos é apenas o processo administrativo digital então o E-Doc ele é composto da visualização do documento para você trabalhar com aquele documento e da visualização do processo administrativo para você trabalhar com o processo administrativo essa tela que vocês estão vendo é dos documentos avulsos que compõem um processo administrativo durante sua visualização vocês percebem que vocês podem baixar peça a peça ou clicar num botão em que baixa o documento como um todo ou o processo como um todo e logo abaixo que está muito curtinho eu peço a vocês desculpem pela imagem um histórico de por onde esse documento transitou claro que essas informações elas podem ser consultadas separadamente você pode buscar para os trâmites mas a ideia que você tem na sua mesa digital o processo e as informações básicas que você teria na capa desse processo tendo isso na sua mesa digital o próximo passo é você executar as suas funções aqui não não está mostrando a tela completa mas logo abaixo tem os botões das funcionalidades que você aciona para aquele objeto que você está trabalhando então você tem a opção de incluir um despacho de tramitar a partir dessa mesma tela de incluir um documento avulso de fazer um desentranhamento de uma peça desmembrar esse processo em outro processo enfim todas as funções previstas pela portaria o 677 é claro com o apoio dos requisitos do EARC aqui é só um exemplo de como é o padrão que nós estamos colocando agora de conferência de autenticidade aqui o EDOC na verdade ele trabalha com assinatura digital que é o ICP Brasil ou assinatura conferência de usuário e senha uma assinatura eletrônica nós nos baseamos muito nas notas técnicas do CONARC principalmente a do preservador de documentos quando ela coloca que só assinatura digital não é a única forma de garantir a autenticidade então hoje esse aqui é um documento assinado com usuário e senha não é com assinatura digital agora sempre que um documento é gerado nós geramos um hash independente do tipo de assinatura que é feita é claro que esse hash não é assinado com o ICP Brasil quando da conferência de usuário e senha ele gera na verdade um rastro um caminho para que você confira a autenticidade desse documento considerando que ele vai sair do sistema que você vai imprimir ele então ele gera esse QR Code que vocês estão vendo ou uma simples conferência de código e contracódigo em internet para que quem tem em mão desse documento impresso ou de forma digital principalmente aquele que não tem ICP Brasil para assinatura ele consiga confiar que veio do sistema EDOC da data prévia do INSS tem um lugar para que ele possa fazer essa conferência aqui é mais uma a forma como a informação está estruturada dentro do EDOC EDOC como eu falei ele diferencia documentos avulsos de processos administrativos e aí quando nós como eu falei anteriormente nós tínhamos nós tínhamos mais de 15 requisitos na sala mais de 15 arquivistas foi muito difícil e de órgãos diferentes foi muito difícil assim colocar tudo numa única ferramenta que viesse a atender a todos então sempre a pessoa falava o meu memorando é assim enquanto o meu memorando é assado da mesma forma os processos administrativos apesar de por exemplo processos de compra ser sempre igual em qualquer hora cada um dá o seu jeitinho ou move um pouco esse processo para ganhar agilidade então o EDOC isso é configurável a primeira coisa que eu faço quando eu implanto esse sistema ela vai falar mais um pouquinho sobre a implantação é levantar quais são as espécies ou tipologias documentais que eu vou trabalhar na casa levantado esses tipos de documentos eu configuro eles no EDOC eu informo ali se ele tem processos de verificação antes da coleta de assinatura se ele tem relações com outros documentos e qual é a classificação que eu dou essas relações essa relação é uma revogação de outro documento é uma alteração ou é uma simples relação comum entre documentos de mesma forma eu tenho a configuração dos tipos processuais para atuar o processo administrativo de compras eu preciso de quais documentos avulsos como documentos mínimos a atuação desse processo eu posso fazer esse tipo de configuração daí nasceu um sistema genérico suficiente para que quando eu implante um cliente eu levante ou eu aplique a gestão documental efetiva levantando as tipologias documentais da casa os tipos processuais da casa e associe esses dentro do sistema a um código de classificação e tabela de temporalidade hoje o EDOC ele quando é implantado em um cliente ele já vem com a tabela da área meio carregada que é a resolução 14 do CONARC então não tem novidade nenhuma nisso e é uma tabela de apoio na mão de um administrador administrador ele pode desenvolver tranquilamente só tabela de temporalidade aprovar com o arquivo nacional e ir cadastrando ou aprovar de forma parcial com o arquivo nacional e cadastrar no EDOC a temporalidade que já foi aprovada para trabalhar e aqui eu passo a palavra a Carla para falar um pouco da implantação bom, vou falar um pouquinho da nossa experiência da implantação do EDOC bom, como a Man falou a gente teve uma equipe multidisciplinar desde o início e isso é fundamental para uma implantação bem sucedida a gente tem uma equipe de arquivistas que são fundamentais para o desenvolvimento da implantação a gente tem uma equipe de TI interna a equipe desenvolvedores a sustentação então a gente tem uma essa equipe ela se encontra semanalmente para para discutir gaps e problemas que acontecem durante a implantação isso é fundamental a gente tem que tratar a implantação de um sistema com essa complexidade como um projeto na verdade é como um programa a gente vai além porque no início a gente traz isso é lições aprendidas a gente inicialmente tratou como um projeto mas a gente viu que isso na verdade é um programa mas enfim e na nossa estratégia a gente definiu que a gente deveria iniciar um piloto com os documentos avulsos antes disso antes de determinar esses documentos avulsos como a Man falou os arquivistas iam a cada área e levantavam as espécies documentais os templates até e esse contato tete a tete com gestor é muito importante porque você esbarra em outras questões que a gente que a gente sabe que são problemáticas que é cultura resistência mudança e você ter esse contato com pessoas que vão participar efetivamente desse processo é fundamental então a nossa estratégia inicial foi o piloto com documentos avulsos que teoricamente seriam mais simples e o sistema já estava perfeitamente pronto para rodar com essa espécie em paralelo a isso a gente começou a trabalhar processos administrativos que nada mais é que o sequenciamento o sequenciamento dos documentos avulsos você tem se você consegue ter o documento avulsos rodando perfeitamente no sistema você agrupa e você tem um processo administrativo e a gente conseguiu fazer um piloto num processo patrimonial isso tudo foi em paralelo em 2015 se eu não me engano foi em 2015 essa estratégia de implantação a gente definiu que o ideal seria por diretoria seguindo a nossa estrutura organizacional por quê? porque a gente faz a minha diretoria é diretoria financeira diretoria financeira e logística a gente definiu que seria mais fácil fazer dentro de casa e a gente teria mais mais acesso a gente teria mais abertura a gente conseguiria ter mais entender mais os principais problemas e principalmente no piloto para identificar os gaps e fazer o tratamento e a gente iniciou com a norma de comunicação escrita que a gente tem que são os documentos padrões para a empresa inteira e aí a expansão foi em cima desses documentos que são comuns à empresa inteira e assim foi começamos pela diretoria e meio e fomos espalhando por toda por toda a empresa bom aí é importante a gente citar que desafios a gente os desafios são muitos e comuns a todas vocês devem ter muitos de vocês já devem imaginar que desafios e enfrentar esses desafios também a falta de cultura de documentos digitais a gente a gente vê a questão de pilhas e pilhas de papéis sendo impressos a data breve por curiosidade a gente tem ao longo dos anos a gente vem estabelecendo tentando acabar com papel então a gente tem um case de outsourcing de impressão que a gente teve um resultado interessante de redução de impressão de papel e em sequência a gente vem com a implantação do edoc então a cultura melhorou um pouquinho mas a gente ainda vê muito forte esse problema cultural então a pessoa está com documento na doc e aí você vê o cara imprimindo então isso ainda é enraizado é uma coisa forte então essa gestão de mudança é primordial que seja que seja feita junto com o processo de implantação e a Dataprev vem de uma empresa de TI né exatamente falando de uma cultura de papel de uma empresa de TI grande número de repositórios documentais de gestão de sistemas informatizados essa é uma outra questão você tem por exemplo a gente recentemente implantou um RP e você tem vários outros sistemas que concorrem e tem conceitos que as pessoas por falta de conhecimento não tem confundem então eu tenho um RP que tem algum repositório de informações e aí eles se perguntam eu vou usar esse RP como é que vai ser a integração com o EDOC então quando entram esses sistemas na casa a área de TI tem que estar muito atenta para que haja essa conversa conosco para identificar até que ponto eles precisam conversar ou se eles concorrem ou se há uma possível integração isso isso a gente viveu muito na Dataprev porque isso a gente vê no Rio de Janeiro e a gente tem Dataprev em cada canto do país então às vezes tem isso é o RP que eu dei o exemplo é um sistema que foi implantado na Dataprev como um todo mas às vezes lá na ponta tem um banquinho de dados que faz um tratamento de um documento de uma forma que eu não sei e isso deve acontecer em vários em vários outros órgãos processos administrativos e uma outra questão pode mudar o slide isso é muito importante a gente não tem uma cultura por processo e quando eu falo da implantação de um processo administrativo ela exige que a empresa pense em processo quando eu falo agora a gente está em vias de implantar um processo verde o processo de compras no EDOC então a gente tem enraizado que a área de compras é responsável por essa parte do processo e o jurídico é responsável por então a visão é puramente funcional isso estraga completamente a minha implantação então as empresas elas precisam começar a raciocinar o processo isso já vem esse blá 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 vem da administração de tempos passados mas a cada dia mais ela se torna mais urgente e imediata nós até enfrentamos um problema aqui interessante de uma área começar o processo com o EDOC de forma digital e uma outra chegar e falar não, no EDOC eu não recebo você por favor imprima envia para mim e depois vocês voltam para o EDOC esse foi o tipo de desafio que nós enfrentamos mais uma vez dizendo numa empresa de TI ainda pegada em papel exatamente imaginando o cliente exatamente então hoje qual é a nossa realidade hoje a gente tem todos os documentos da norma de comunicação escrita todos os documentos comuns da empresa memorando os relatórios todos sendo tramitados via EDOC processos administrativos financeiros patrimoniais geridos no EDOC e uma coisa interessante é que sempre perguntam o seguinte tá ok então enquanto você reduziu de papel bom esse é um dado que eu gostaria de ter mas eu não tenho mas a gente tem um dado interessante que é ganho de produtividade que isso é um ganho isso é um ganho financeiro isso é um ganho real financeiro para a empresa por exemplo eu tenho eu tenho aqui um exemplo que eu tenho um processo de doação que eu antigamente levava em média 100 dias hoje eu levo zero levo um dia no EDOC então isso é um ganho de produtividade incrível que é um ganho direto financeiro hoje eu tenho a empresa entendendo que eu preciso rever processos para implantar um CIGAD isso é muito interessante a gente chegou nesse estágio e a gente está revendo processos para isso hoje estamos nesse estágio em compras então eu acho que lições aprendidas a gente pode falar junto porque a gente aprendeu muita coisa nesses anos e muitos até já falamos ao longo da apresentação por exemplo você falou de GMO que é essencial que é a primeira coisa isso é aquela da cultura que a Dataprev quer imprimir e aí assim nosso primeiro cliente perceba é o INSS fora da Dataprev o INSS é muito mais capilar do que a Dataprev você imagina implantar um CIGAD não só um CIGAD aqui restringir o uso do CIGAD implantar documento eletrônico numa entidade como o INSS tão capilar com pessoas tão antigas trabalhando e apegadas ao papel sem uma gestão de mudança você não chega a lugar nenhum vai dar água eles vão continuar entrando no EDOC e imprimindo em seguida para guardar na gaveta não e é importante uma coisa que eu não citei a identificação de multiplicadores dentro dessa gestão de mudança não adianta você trabalhar com uma equipe multidisciplinar de 30 pessoas se você não tiver multiplicadores em cada área de atuação que vão ter um treinamento diferenciado que vão ser o teu ponto focal que vão dizer que o EDOC vai funcionar eu digo que é o teu anjinho em cada área que você está implantando porque sem eles esquece acho que eu tenho que estar até com o tempo um pouco curto tentando resumir a ideia a gente precisa é o padrão sempre quando nós conversamos em implantação de sistema é o patrocínio é a equipe especializada é a flexibilidade daqueles processos para atender a revisão dada a nova tecnologia aos novos procedimentos patrocínio patrocínio da alta administração isso é essencial e uma coisa interessante de comentar Carla iniciou sobre você tem vários silos vários sistemas várias aquisições de sistema em curso que vão produzir novos silos como tratar isso nós tivemos uma lição aprendida muito razoável que nós aplicamos ali nós temos uma área de TI específica na data breve para aquisição de sistema e uma pessoa dessa área de TI ela compõe nosso grupo multidisciplinar de implantação então ela sempre leva e traz tanto para o nosso GT o que está chegando de novo de ferramentas quanto para a área de TI interna para dizer olha você está realmente comprando outro SM outro repositório de informação para nós nos integrarmos e até levando quais são os requisitos o Eduk ele é uma plataforma de serviços não só uma interface web então quais são os serviços que o nosso CIGAD oferece que esses sistemas que estão entrando tem que se integrar isso foi para mim um grande ponto de sucesso nesse ponto de ter a área de TI interna de aquisições de sistemas é claro dentro do processo de implantação do CIGAD então tu não vai começar a aparecer sistemas futuros por exemplo que são comprados para aquela área que fez uma demanda de compras específica ele já chega com os requisitos de implantação de integração a serem feitos no momento da aquisição terminou o tempo aqui só uns dois minutinhos para falar do futuro no caso hoje como eu falei ele estava o EDOC ele está só até a parte do arquivamento até achei bastante interessante essa implantação essa visão do SP DOC queria até conversar com mais calma com vocês sobre esse módulo da transferência dos documentos da avaliação que é o nosso próximo passo a fazer hoje nós temos o arquivamento qual o nosso próximo passo a automatização dele criando as séries dado a classificação inicial do documento e a transferência quando do digital para o repositório arquivisto essa imagem aí é a visão que a solução tem de implantação plena ela veio de uma nota técnica do CONARC então provavelmente até o fim do ano nós teremos integrado o EDOC a um repositório confiável ou seja eu terei uma função de recolhimento de documentos digitais em um formato padrão para o repositório intermediário e quando da guarda permanente para um outro repositório separado para a guarda permanente a ideia também é que nós venhamos a fornecer serviço não só dentro do EDOC como uma solução completa mas também oferecer o serviço de repositório confiável a empresas que produzam documentos de suas próprias cidades ou sistemas de informação convencionais aí eu não vou abusar muito mais do tempo não só agradecer a todos aí pela oportunidade e aqui está nossos contatos na verdade não está muito atualizado com os nossos e-mails mas aí eu não sei como nós podemos passar para poder responder a qualquer pergunta que por ventura não consigamos fazer aqui bom queria então primeiramente pedir também uma salva de palmas para a apresentação que foi realizada pelo pessoal da SPDOC a Elisângela e Luiz foram feitas aqui algumas perguntas a gente tem uma redução aqui para 20 minutos no tempo de debate foram feitas várias perguntas aqui eu não quero me alongar muito aproveitar que eu estou aqui para perguntar coisas para vocês mas algo que pelo menos uma pergunta eu gostaria de fazer explorando um pouco as diferenças entre o que foi apresentado do SPDOC e do EDOC foi falado muito aqui na apresentação da data prévia a respeito de ser um do EDOC ser um CIGAD um sistema de gestão arquivística e documental e o SPDOC falando muito nessa visão de ser um sistema orientado a gestão arquivística muitas vezes as pessoas acham que um sistema de gestão documental um GED é a mesma coisa que um sistema de gestão arquivística ou como você mesmo citou uma outra sigla o ECM que é o gerenciamento de conteúdo corporativo mas é um termo sigla em inglês vocês poderiam falar um pouquinho sobre como vocês enxergam a diferença entre um sistema puro de mercado de gestão documental e o que realmente esse tipo de ferramental propõe quais são as diferenças aí é uma pergunta para a mesa realmente uma coisa interessante do EDOC para iniciar a resposta um GED compõe a arquitetura do EDOC então eu tenho uma camada por cima que conversa com um GED assim GED é um padrão de mercado são sistemas normalmente com requisitos internacionais eles não enxergam ou pelo menos isso é a visão que a Dataprev teve no seu estudo é claro que fizemos um estudo antes de vamos desenvolver ou comprar um pronto eles não obedecem normas brasileiras é muito difícil ou pelo menos nós não encontramos por exemplo no mercado um GED que autue um processo administrativo que tenha os procedimentos de desentranhamento ou desmembramento de processos que tenha a geração de número de protocolo com a faixa do Ministério de Planejamento entenda que nós temos muitos requisitos brasileiros da administração pública federal que normalmente os GEDs ignoram fora isso tens as normas do Conselho Nacional de Arquivo você tem o EARC Brasil o GED não olha o EARC Brasil o que começa a ter alguma coisa com gestão arquivista talvez seja a gestão de registros que é um módulo dos GEDs ou dos SMs e aí tu começa a pensar alguma coisa em preservação mas mesmo assim é um nível internacional quando tomamos a decisão de desenvolver o EDOC foi exatamente por isso nós buscamos GEDs que viessem atender requisitos de ARC e principalmente de portarias normativas para procedimentos de protocolo e autuação de processos administrativos e não encontramos hoje eu costumo frequentar bastante eventos de SM e ainda continua o mesmo o caminho que se segue pelo menos o que eu percebo nesses eventos e nessas ferramentas de SM é um caminho mais abordando o processo de negócio controle de tempo de quem foi para onde mas ainda não aplica a gestão arquivística não se fala em classificação de documentos em tempo de guarda em conjuntos de documentos em séries descritas e recolhidas a um repositório confiável isso não se fala em SM enquanto que em CIGAD em sistemas como o SPDoc o EDoc a abordagem é diferente você vê que começa a pensar na gestão arquivística e aí sim o nosso objeto de trabalho chega no documento que pode ser um coletivo de arquivos e não só um arquivo em específico e quando você fala em gestão arquivística não é estático agora a gente fez uma revisão de procedimentos de legislação e a gente vai fazer uma revisão no EDoc de acordo com toda essa abordagem de legislação de portaria etc não é estático então tem essa questão também tem muitas perguntas aqui eu creio que não vai dar para responder todos aqui ao vivo mas todas as perguntas vão ser encaminhadas para os membros aqui da mesa para fazerem respostas e a gente vai disponibilizar no site do Arquivo do Estado na página do evento as respostas em alguns dias então vamos tentar responder algumas perguntas aqui foi colocado aqui pelo Anderson da Câmara Municipal de São Paulo uma pergunta para a mesa quais são as implicações para uma instituição pública que desenvolve e usa um sistema que cria e gerencia documentos digitais sem seguir instruções normativas de arquivística isso aqui é particularmente interessante porque hoje a gente no Estado de São Paulo tem o SPDOC mas ele não está implantado ainda para todos os órgãos da administração pública a Dataprev está seguindo com o EDOC as normas arquivísticas gerais do CORNARC e oferecendo isso principalmente para a administração federal mas e quem não utiliza esse tipo de sistema a que eles estão sujeitos na pergunta geral também acho que o primeiro ponto é você não ter a garantia da confiabilidade desse documento e a longo prazo de você não ter mais acesso a ele se você não observa tudo aquilo que a gente vem discutindo desde a manhã o sistema ele não se sustenta a longo prazo então acho que num nível micro seria a questão do documento do valor do documento ele vai conseguir ser um documento com valor de prova talvez não provavelmente não e a longo prazo você não vai conseguir garantir a preservação desse documento o acesso a longo prazo em linhas bem gerais eu vou te dar um exemplo bem prático que aconteceu há pouco tempo antes da implantação do EDOC na minha gerência a gente teve uma ação era uma gerência de viagens e a gente teve uma ação contra a Dataprev e teoricamente a gente teria os documentos arquivados a gente tinha um sistema financeiro a gente não tinha ainda um ERP a gente não tinha o EDOC implantado e aí em algumas áreas não seguiam as regras de temporalidade enfim não tinha prova para comprovar o pagamento porque acho que tinham 10 anos enfim então a gente teve que pagar de novo então assim são coisas na prática que você tem alguns problemas queria partir para uma outra pergunta várias perguntas tem questionado a respeito da adoção do ESP DOC pelos órgãos uma em particular que é mais geral foi feita pelo Afonso aqui do ARCESP se existe um projeto para que o ESP DOC seja utilizado por todos os órgãos da administração estadual ou empresas e autarquias acho que a Elisângela pode responder o ESP DOC nasce para ser um sistema corporativo e sim ele está previsto para toda a administração a gente tem uma critérios estabelecidos na resolução CC19 de 2011 sendo o principal item a elaboração do plano e tabela fim porque sem isso o sistema não consegue controlar os documentos tem uma outra algumas outras atividades relacionadas a questões tecnológicas de possíveis migrações e interoperabilidades e acho que é só isso que ele perguntou sim mas e a gente tem um planejamento no Arquivo Público do Estado para a implementação não é possível a gente não tem hoje capacidade de incluir todo mundo ao mesmo tempo mas a gente tem um cronograma de implementação que é montado a partir desses órgãos que cumpriram os requisitos definidos na resolução CC19 ok é uma uma pergunta que foi direcionada para o SPDOC do Anderson da Câmara Municipal também mas que acho que cabe também para o EDOC que é uma coisa que me chamou a atenção no SPDOC é colocado muito a visão de que havia uma necessidade de cumprimento das obrigações do normativo arquivístico pelos órgãos da administração e o EDOC parece que ele também tem essa preocupação mas ele começou com um anseio de trazer os processos de forma digital então é uma visão mais de gestão de processos ou mesmo de eliminação de papel que é a visão que normalmente a gente vê dos órgãos participantes do sistema do SAESP enquanto que aqui a gente viu uma visão muito clara do próprio arquivo do Estado querendo garantir que todos sigam determinadas regras a pergunta aqui é como notificar os usuários quando um documento digital for tramitado para a sua área e precisar da sua atenção no caso de processo em papel alguém coloca uma pasta na mesa do usuário e no caso digital qual é a melhor notificação entendo que até foi mostrado aqui no EDOC que existe uma espécie de mesa digital que a pessoa recepciona o documento e o SPDOC ele acabou tendo uma visão muito mais até o momento de processos físicos então não há algo previsto com relação a isso no momento como ele está referencial a pessoa atua quando recebe o processo físico em sua mão para o caso digital realmente a caixa de entrada com lista de tarefas é a melhor opção acho que infelizmente para processos que sistemas baseados em protocolo a tramitação ainda depende do processo físico na mão eu acho que é importante aquela questão da gestão de mudança a gente trabalhou muito nisso isso foi muito discutido internamente porque a caixa do EDOC ela tem que estar aberta ela tem a carinha parecida com a caixa de correio ela na data prévia ela fica aberta como se fosse um correio eletrônico as pessoas tem o hábito de verificá-la da mesma maneira que tem o hábito de verificar o seu correio eletrônico isso faz parte da gestão de mudança tem um detalhe também é que normalmente quando falo nós falamos do EDOC falamos do que chama atenção documento digital mas a característica dele é de um CIGAID ele tem o trabalho do referencial para o documento em papel e como nós fazemos isso no EDOC pela caixa de entrada na verdade nós temos um outro trabalho também que é com documento híbrido que tem parte original em papel e parte original físico então quando tens um trâmite desse tipo geram-se duas tarefas na caixa de entrada uma para o recebimento digital e outra para o recebimento do papel hoje pela experiência que nós temos com o EDOC é claro que com outras soluções também que nós temos contato ao longo dessas implantações de ciclo de desenvolvimento a caixa de entrada está se mostrando a forma mais fácil e de não consigo me expressar direito de uma transição menos dolorosa ao usuário no caso porque ele já tem um e-mail ele já fica duas caixas abertas isso e é claro que um cuidado que se tem no EDOC que tivemos lições aprendidas também com isso foi isso que vocês comentaram de receber o papel o trabalho começa efetivamente quando ele recebe o papel e aí depois ele tem que ir no EDOC para fazer esse recebimento a gente tem que ficar controlando com muito treinamento e a gestão de mudança lá junto do usuário de olha cara não recebo um documento em papel pelo EDOC enquanto você não recebeu a pasta física então mesmo com a solução pronta você tem que ter o cuidado de tratar o usuário e treinar ele nesse sentido tem uma pergunta um pouquinho mais técnica que o Elias fez se o SPDOC já possui o seu RDC-ARC e se o RDC-ARC pode ser baseado em nuvem aí essa segunda pergunta acho que ir para a mesa não, não porque ele hoje ele é apenas referencial então por enquanto não faria sentido um RDC-ARC em nuvem? é uma boa pergunta o RDC-ARC nós estamos falando até estamos falando aqui até de ISO de controle de acesso aos documentos assim vou falar olhando digamos assim meu umbigo eu dentro da Dataprev não colocaria o meu RDC-ARC na nuvem eu não sei quem tem acesso àquela nuvem não sei quais pessoas que estão entrando ou que estão saindo o RDC-ARC ele não é só normalmente quando a gente fala de RDC-ARC todo mundo pensa arquivo hemático e ICA-ATOM são dois sistemas e aí nós temos temos coisa nenhuma o que nós temos é uma infraestrutura sistêmica que vai dar base à gestão da infraestrutura de TI de infraestrutura física de controle de acesso à sala sem falar de cadeia de custódia como é que você vai transitar o documento de um CIGAD para um RDC-ARC em nuvem assim ser possível eu não consigo responder se é ou não o que eu digo é aí eu não faria a ideia da data prévia é eu tenho meu RDC-ARC no mesmo repositório que o meu CIGAD esse RDC-ARC inclusive vai ser controlado dentro de uma sala-cofre então tem alguns requisitos que estão além do sistema que não é simplesmente uma nuvem que na minha visão é claro vão atender isso fazer mais uma perguntinha infelizmente a gente já está com o tempo esgotando mas as perguntas vão ser respondidas e publicadas foi falado aqui sobre a garantia várias vezes em algumas palestras sobre a assinatura digital e foi falado também que a assinatura digital ela tem um tempo de validade do certificado como é que funcionaria num sistema que trata de processos e documentos digitais essa recertificação desses documentos com assinatura digital e eventualmente até com carimbo de tempo que foi algo que não foi citado aqui mas só explicando o carimbo de tempo é uma espécie de garantia de que a assinatura foi aplicada num determinado tempo adequado e verificável então por exemplo o Observatório Nacional ele oferece um relógio nuclear que garante que oferece a data certeira de quando a pessoa fez a assinatura do documento isso em processos judiciais normalmente é muito necessário porque uma parte ela tem um prazo limitado para fazer uma resposta uma interposição e se o sistema não der a garantia de quando ela realizou aquela ação ela pode questionar até o o sistema em si se ele é válido ou não então como é que funciona quando expira uma certificação de uma assinatura digital como que eu verifico se realmente foi aquela pessoa que assinou ou não e se vocês têm alguma preocupação com relação a carimbo de tempo é enroladinha a pergunta assim dá para falar talvez uma apresentação só sobre isso né talvez para iniciar o que nós poderíamos colocar é o seguinte será que a assinatura ICP Brasil é a única forma de garantia de autenticidade né para documentos né assim talvez se nós olharmos o manual do preservador do arquivo nacional não seja bem assim é em termos de tecnologia tu falou falou muito bem você tem o carimbo de tempo o carimbo de tempo ele te dá uma uma garantia né de toda uma infraestrutura que é junta em um mesmo pacote da assinatura do hash da cadeia de certificados revogados da época que você garante a avaliação da autenticidade daquela assinatura por um período bem maior né ainda você tem as assinaturas sobre assinaturas que garantem o que seria a conversão disso agora quando esse cara vai para um repositório digital confiável ele passa por um período chamado preservação e troca de formato assinatura digital ela é feita sobre um pacote de bits e quando você troca o formato você troca o pacote de bits começou na primeira fase da preservação trocou o formato você quebrou a assinatura digital né aonde eu quero chegar com todos esses esses calos digamos assim da assinatura digital na minha concordância com o manual do preservador o que você garante a autenticidade o nível probatório daquele documento são todas as políticas envolvidas desde a captura até a sua preservação e não uma infraestrutura de software ou de hardware né é claro que é muito seguro o CP Brasil ele tem o não repúdio assim como uma assinatura um tipo de assinatura eletrônica combinado entre as partes que diz da mesma lei né tem esse não repúdio digamos assim então resumindo a assinatura digital é o meu doco a gente trabalha também com a assinatura digital do CP Brasil até o na verdade nossa programação é até março ter o contrato com o carimbo de tempo do observatório nacional e aí sim carimbar todo o CP Brasil apesar de toda essa tecnologia muito assim perdão a palavra muito maneira né nós indicamos a assinatura com usuário e senha e a garantia das políticas de criação e gestão desse documento aquilo garante que o sistema está no ar os certificados de servidores autenticação de senhas trilhas de editoria a transferência dos documentos entre repositórios dentro de uma sala cofre no Rio de Janeiro isso dá autenticidade do documento não só uma uma infraestrutura de software essa é a visão pelo menos que o edoc está sendo construído respondeu ou viajei respondeu não sei se é tão fácil de acompanhar mas sim é uma questão complexa e o pessoal de segurança da informação adora discutir esse tipo de coisa não sei se o pessoal que está aqui de segurança da informação concorda plenamente mas enfim bom queria agradecer mais uma vez a presença aqui dos componentes na mesa muito obrigado pela proposição e lembrar todo mundo tecnologia sozinha não é solução ela precisa de processos e precisa de pessoas com direcionamento e patrocínio para a implantação de um projeto desse tipo num órgão grande como vocês fazem a implantação no federal ou como a que o SPDOC está propondo fazer na administração pública estadual obrigado para a implantação Legenda Adriana Zanotto